Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer esse delicioso lanche super prático e rápido precisando apenas de duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento biológico uma colher de café de sal, uma colher de sopa de açúcar um ovo vai precisar de 80 ml de água, temperatura ambiente uma colher de sopa de margarina ou manteiga, até mesmo o óleo, tá gente? vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo por cima e vamos deixar descansar aproximadamente uns 30 minutos vamos colocar um pouco de farinha de trigo, nossa massa já descansou vamos abrir em formato de um círculo, tá? vamos recortar simplesmente isso para o recheio vou usar calabresa, já está frita, tá? e queijo mussarela no início vamos recortar simplesmente vamos enrolar simplesmente isso seculeiros vou ficar com gordura de porco, se vocês não tiver, vocês usam o óleo normalmente, tá? olha só, super fofinho, gente, uma delícia espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, até o próximo humm, que felicidade humm 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 Abertura